A presidente do Tribunal Superior Eleitoral cumpriu no Piauí uma agenda de visita aos TREs dos Estados. A passagem da ministra Carmen Lúcia ficou registrada nesta placa, no hall do prédio do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Após a cerimônia, Carmen Lúcia se reuniu com o presidente do TRE e com os juízes que integram a corte do tribunal. Ela também participou de uma sessão solene com as presenças de magistrados e de advogados. No discurso, o presidente do TRE, Haroldo Reim, destacou a necessidade de aumentar o efetivo de funcionários e dar mais estrutura à justiça eleitoral. Durante a entrevista concedida aos jornalistas, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral falou sobre a greve dos servidores federais e disse que acredita numa solução e na impossibilidade dessa paralisação prejudicar o processo eleitoral. A ministra Carmen Lúcia também destacou o rigor que o TSE quer na aplicação da lei da ficha limpa nas eleições de outubro deste ano. O direito do povo brasileiro é a garantia de uma democracia cada vez mais sólida e nós somos os servidores públicos encarregados exatamente de traduzir isso em ações para cada cidadão brasileiro. Todo rigor na fiscalização para impedir qualquer tipo de conduta vedada, inapropriada, qualquer ilegalidade, que o voto seja realmente um voto responsável por parte do eleitor, mas que ele encontre sempre candidatos ficha limpa. Esta é uma eleição em que nós estamos querendo que a justiça ofereça para todos os brasileiros candidatos ficha limpa e o cidadão voto limpo. Os servidores têm sido muito corretos no sentido de saber que o pleito legítimo de cada pessoa de lutar pelos seus direitos é legítimo, como eu disse, mas não é mais legítimo do que o direito do povo brasileiro de ter eleições com lisura, moralidade, celeridade garantido nos termos que a Constituição estabelece. Os servidores são todos muito conscientes disso. A senhora vai negociar o articular, não sei se negociar seria uma palavra, vai atender o pleito, vai conversar com a comissão de servidores para tentar... Tenho recebido todos os servidores encaminhados, mas quem fala pelos servidores do Poder Judiciário é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o único que pode falar. O que eu tenho feito é receber os pleitos dos servidores que trabalham especificamente na Justiça Eleitoral, encaminhado ao ministro Carlos Brito e tentado todos os esforços para que sejam atendidos.